Teve que fazer em tratamento oncológico e ela tá aqui junto comigo, tudo bem, não tá montado, né? Mas já consigo identificar, me identificar como chandelle o tempo todo assim. Então é chandelle hoje. Então é chandelle, bota todo mundo chandelle. Todo mundo chama RuPaul de RuPaul, então acho que eu posso aderir a isso também. É sim, você já é reconhecido assim, já recebeu o prêmio de inclusão social, já foi entrevistado e feito matéria com grandes canais internacionais, tem um trabalho super reconhecido, principalmente porque tem esse lado social. E começou com crianças, onde você ajudou essas crianças a lidarem com câncer, de uma forma lúdica, por causa da personagem, por causa da drag queen. E aí estende agora para as mulheres, é isso? Sim. Conta pra gente sobre esse projeto. Pois é, o hospital sempre me cobrava uma coisa que fosse além das crianças, porque as mulheres também se interessavam muito sobre esse meu universo colorido, sobre essa peruca. Então elas sempre estavam perguntando que peruca eu estava, elas estavam elogiando muito a peruca. Então, juntando o útil ao agradável, a gente está na Semana da Mulher, no mês, no ano. Mas essa semana a gente comemora especificamente a Semana da Mulher. Sim, é bem emblemática. E daí, ano passado eu criei uma oficina, que eu batizei de Drag Class, com a Chandelle Kidman, que é tirando as dúvidas sobre maquiagem, sobre roupa, como eu me produzo, tarará, tarerê. E aí, nessa semana eu decidi fazer um especial para perucas, que vai acontecer lá dentro do hospital, para as pacientes que fazem tratamento contra o câncer, mas não se resulta a elas. Vai ser no auditório do hospital São Marcos. Exatamente, vai ser no auditório e a gente vai pegar um pouco ali do ambulatório, porque elas sempre ficam passando por ali. Então a gente vai estar nesses dois lugares, mas lá no hospital São Marcos. Tá aí, vamos chegar pertinho. Ele trouxe alguns exemplares aqui. A gente está vendo que a Chandelle, ela usa muitos tipos de perucas. Usa muitos tipos de peruca. Modelos, cores, tamanhos. E ele trouxe algumas das perucas. Inclusive, eu já tive a felicidade de usar uma peruca sua, que foi durante a transmissão do curso, que eu estava de barba e sereia. Estava linda, linda, parecia uma boneca. Com cabelo platinado e essa era a ideia mesmo. Você trouxe aqui várias cores e modelos. Eu trouxe várias cores, porque o curso ele vai falar, além das perucas, ele vai falar como guardar, onde comprar, como lavar, enfim. E vai trazer também as diferenças das cores. Tem algum fator de dificuldade, assim, pela nossa temperatura? Não, não tem um fator de dificuldade, mas peruca tem um lance muito engraçado. Porque quando a gente tem um cabelo longo, assim, ou médio, igual o da Raquel, o cabelo geralmente ele não embaraça aqui atrás. Ele sempre mantém o nível dele. Já a peruca, não. A peruca, quando a gente bota ela, ela tende a ter um embaraçamento aqui atrás. Então a gente tem que sempre estar atento a ficar passando a mão. A manutenção e o desembaraçado. Tá, deixa eu ver o que você trouxe aqui. Eu trouxe uma outra Violet, que é a cor do ano. Tem outra Violet, que essa é de cabelo humano. Olha. Que elas ficam perguntando muito sobre cabelo humano. Geralmente elas são mais caras. Então existe, viu, gente? É mais cara, então. É mais cara, bem mais cara. Mas quem quiser fazer a opção, tem. E essas outras são cabelos sintéticos. Elas são de plásticos. Ó, mas essa é linda. É linda, elas são lindas. E tem truques também pra fazer com que a peruca sintética fique muito parecida com a natural, que eu só vou contar no workshop. Ai, gente, eu fiquei louca pra pôr essa de curte. Deixa eu pôr só o cabelo pra trás. Deixa eu ver como seria. Raquel. Ih, peraí. Vai, vamos lá. Vamos lá. Ah, mas é porque eu não tirei aqui de dentro. Pera, vamos já já tentar colocar. Vamos já já tentar. Colocar uma. Daí tem uma diferença muito legal, que essas perucas que as celebridades, grandes celebridades estão usando. A Anitta, a Ludmilla. Ah, é? É, essas são as famosas full lacers. Que foi uma das que você usou também. Ela tem, ó, esse acabamento, que é uma tela. Ah, eu já ouvi falar que Beyoncé usa. Beyoncé usa. Ah. Beyoncé usa. Mas o que a Beyoncé usa, o que a Beyoncé e a Lady Gaga usam, ela é toda feita assim. Entendi. Esse é um modelo mais básico, que ele só vem à frente com essa full lace. E ela é mais acessível também. É mais acessível pras pessoas. É uma tela que o fio é implantado fio a fio. E aí, quando a gente bota sobre a pele, ó, fica como se estivesse saindo. Não vai ficar aparecendo o que é realmente uma peruca. O que é uma peruca, não. Elas têm esse acabamento. Isso daqui é do seu acervo? Essas todas são um pouquinho do meu acervo. Eu não pude trazer todas que... São quantas? São muitas. Eu tenho... Mais de 25, eu acho. Sério? Eu nunca contei, mas... Depois eu vou lá fazer uma matéria só com as suas perucas. Então, através do que você tem de acervo, você vai ensiná-las que é possível elas melhorarem essa autoestima. Você já tem contato com muita gente e com muitas pacientes. Você vê que elas ficam mais felizes quando entram em contato com essa informação? Porque eu acho que tem a ver também... A informação tem a ver com empoderamento. Então, quando a gente mais se informa, a gente se transforma por dentro. Porque é muito bom identificar que quando a gente tá nesses tratamentos que caem os pelos, a gente tem a opção de ter vários outros tipos de cabelo que é muito fácil. Você pode... Se você é loira, você pode ser morena, você pode ter o cabelo rosa, você pode ter o cabelo lilás, curto, grande. Então, elas têm uma acessibilidade muito boa sobre brincar com esse novo tipo de cabelo e novo estilo. Já quero uma nova fantasia pra eu usar essa pink aqui. Aqui eu só joguei, tá, gente? Tem toda uma técnica pra aplicar, mas olha... É linda. Essa, ela tem... Além dela ter esse acabamento pela full lace, pela front lace, que é a front de telinha, esse fio, ele é importado, então você pode escovar, você pode cachear, passar prancha, fazer escova, tudo isso. Que interessante. Tem, assim, algo de bem específico pra, no caso delas, que estão passando por uma perda de cabelo normalmente. Normalmente, elas passam a ter uma pele... Opa, ajeitar agora, né? Passa a ter uma pele mais sensível também, né? Sim, sim. Geralmente, como a paciente está careca, eles usam uma meinha de proteção. Pode ser qualquer meinha, pode ser uma meinha fina, pode ser um pedaço da meia, da meia calça. Só pra proteger, porque como a peruca, ela é costurada com vários acabamentos, isso coça um pouquinho em contato com a pele. Então, coloca aquela meia, que até a nossa vó usava... Coloca uma meinha, qualquer meinha. Né? E aí, já melhora essa questão de ficar mais cômodo, ficar mais confortável também. Sim. Na verdade, elas têm muitas dúvidas sobre perucas. Porque elas não têm esse contato, esse acesso direto com peruca. Quando você tem câncer, vem um universo novo pra você. Então, falar sobre esse cuidado, como guardar pra durabilidade do produto é muito importante pra elas. E elas sempre me cobravam. Ah, Xandela, você tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. E o se assumir também como essa saída pra esse momento que tá passando. Justamente. Porque às vezes a gente fica tão apegado, né? Ai, meu cabelo, eu queria meu cabelo. Mas assim, vamos lá, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo isso? Vou passar por isso? Sim. Vou melhorar e vou passar da melhor forma? É. Eu costumo falar que não é só sobre você falar o que... Sobre pensar o que você queria ou o que você tava fazendo. Não, você tem que abraçar o seu momento e identificar as possibilidades que aquele momento tá trazendo pra você. Porque o momento, ele existe sim, possibilidades e grandes maneiras da gente crescer e abraçar ele pra passar por ele de uma melhor forma. Passar por ele de uma maneira mais leve. Mais leve. É isso que você faz na vida de tantas pessoas. Então, parabéns. Feliz dia da mulher. Feliz dia da mulher pra gente que é mulher. Pra todo mundo. Já ganhei Feliz Dia da Mulher e fico super feliz por estar representando essa força dessa feminilidade. Coloca as fotos aí quando ela tá montada. Olha. Ai, gente, carol. Um pedacinho do vídeo. Esse vídeo é lindo. A gente sempre tá falando sobre identidade também dentro do hospital, porque eles sempre me perguntam essa relação de ser mulher. E eu acho que eu, pra eu ser drag, eu tenho que passar por várias etapas que só as mulheres passam, né? Que a gente sabe que é a depilação, a maquiagem, os cílios, o salto. Quanto tempo pra você se montar assim, turma? Pra mim, montar toda assim, pra chegar lá no hospital pronta, é umas quatro horas. Nossa. Desde a maquiagem até a produção. Gente, eu passei por isso durante o carnaval. Eu imagino você que sempre tá trabalhando assim, montada. É um trabalhão. Cara, admiro muito. Sério. Olha aí, eu com a peruca. Essa é a peruca. Ai, foi um momento que eu me realizei tanto. Eu já expliquei isso. Eu vou falar de novo. Eu tinha uma barba que era a minha preferida, que era uma barba sereia, e ela tinha um cabelo assim, dessa cor, e com esse frisado. E assim, a gente não combinou como seria a peruca, lembra? Lembro. Você levou, quando eu olhei, eu falei, gente, eu não acredito. Mas quando você me falou todas as referências, eu já vi logo essa peruca, porque essa peruca tem essa pegada de sereia, e tem um lance do acabamento dela, que é muito bonito. Então, você é uma diva piauiense. Ah, amor, você é uma diva também. Bem, então tá aí, a esvieira. Tá usando uma das perucas. Tá usando uma das perucas. Me empresta aqui pra eu mostrar que existem outras cores, e você vai entrar já assim, linda? Ai, meu Deus do céu, olha, tem umas curtinhas também, tá vendo? Só pra mostrar que assim, isso daqui é o acervo dele, tá bom? É um pouquinho do acervo, a gente preparou uma tabela imensa. Ele volta já pra falar de piauí moda house. Mas olha, tem opções mais neutras, tamanhos menores, cores mais naturais, tá bom? E a gente vai falar uma coisa que vai além sobre peruca, porque algumas mulheres ficam muito lindas carecas. E a gente tá entrando, além de tá entrando na tendência de a peruca ser um acessório anual, não é mais de um período fixo, as atrizes, grandes atrizes, estão também aderindo a ser careca. Então, ser careca está entrando nas tendências e tá sendo muito lindo. E aí é uma opção de escolha. E é uma opção de escolha, é um leque tremendo. Por exemplo, Luiz, né? Careca com peruca ou o que? Beijo, Xandeli. Beijo, muito obrigado. Sucesso. E sempre que tiver essas novidades, conta pra gente, tá? Porque a moda house tá vindo aí, já a gente vai falar de moda, desse super evento. Agora eu vou te dar a dica de beleza.